Você saiu me pagar R$15,50, cara, desse cara do Playstation ou do Combo? Não, não, não! Não, mano, não! Não! Mais um? Não, 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 nem um deno, cara. Bando de desocupado! Morri! Mata o rapaz! Calma aí, tio! Tá acabando as balas pro alto, porque você tem que ter alguém que eu! Piazara, precisa ajuda! Piazara, um tiro! Mata o homem, cabra! Dá um de vida! Você tinha uma merda no escopeta! E você deixou eu morrer! Eu acabei de pegar! Seu Toba, que eu vi você matando o rapaz lá antes! Você matou o rapaz e finalizou de pistola! Vocês querem que eu jogue tio ainda com os teammates desse, gente? Vocês querem matar o velho do coração! O cara de 12 finalizou o rapaz e eu tomando tiro de 2! Não havia aí, o cara ali lá, brincando de recarregar e finalizar a gente! Cadê meu loadout bom? Aê, porra! Agora tô bom! O cara vai matar eu do coração ainda que vai ficar fazendo eu jogar essa porra! Olha, Luf, ficam pra flaca ali pra mim! Perdeu, vou pensar se é o caso! É a rota veré! Que que é? Ai, Luanzinha, eu vou dar na sua orelha, menino! Você achou o negócio, você fala que você achou que eu acabei de gastar 1.500! O caro que tá! Tomei tiro, tomei tiro, tomei tiro! Eu não sei da onde, deixa eu... É, é uma boa pergunta... É aqui, ele tá aqui, ó! Não creio, eu quero daqui! Pera da puta, sortou a pornôara em mim aqui! Penta Cruz! Ai, piazado, não vem nem ajudar! Isso, vai dar pra jogar 6 partidas agora, velho, porque depois de 6 horas eu vou fechar o live! Ai, piazado! Ai, Rui, seu merda! Desgraçado, Rui! Não creio nada! Tá da esquerda! Ai, piazado, que que que... Ai, eu não sou, filho da puta, me da esquerda mesmo! Falei, porra! Ô, velho, é surdo, ué! Tá lá, ó! Tá lá, piazada! Alguém quer missão? Eu tava apoiado, tava sendo apoiado! Ah, não dá pra fazer tão longitude! E o velho é bom demais, rapaz! Não precisa de praca, essa merda! Não tem o praca! Achei! É a segunda caixa lá, rapaz! Eu tô pegando o coisa, o perc do burso! Ai, piazada, onde? Eu estou aí, a placa do cara, velho! É de HDR! Pode deixar, pode deixar! Vai matar ele, vai vingar o C! Vai ficar tranquilo, filho! Pia Lazareto matou meu neto, cara! Ai, bicho ruim! É ruim demais, hein, menino! Alguém tem que comprar um ataque aéreo lá, pra atacar lá! Não vai matar esses caras, vai reviver de novo! Eles pegaram ele, quase vou matar ele aqui mesmo! Que importância! Eu vou matar esse piá! Esse piá vai se ver comigo, rapaz! Eu vou matar esse piá, rapaz! Olha lá, olha lá, olha lá! Ui! A qual é? Matei! Esquerdita! Amigo! Tem homem! Ai! Tem homem lá lá! Ai! Fudeu! Na torre! Na torre grande! É! Na torre gigante lá! Ai! Ai! Pera, essa semana minha mesa digitalizadora vai chegar e eu vou começar a trabalhar com intros animados! Ô! Aí sim, mano! Se eu quiser te contratar, não tem dinheiro nem pra mim, caralho! Até gostaria, mas eu não tenho dinheiro! Deu bem um! Deu bem um! Ai! Que lazareno! Ai, que lhe puto da cara! Deixa eu ver! Que é sniper, rapaz! Peguei ataque de dispersão, vou meter lá! Ranked shield, dum! Ô, rapaz, tá aqui! Tem outro aqui embaixo, aqui, ó! Derrubei! Balazinho, nós tem que ir, viado! Peguei o caminhão comigo! Vem, 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 vem! Vai lá, vai avançar! Derrubei! Boa, tô indo, rapaziada! Marca, velho! Não, derrubei o que? Aqui, aqui, aqui! Ah, rapaz, vai cair na mira do velho aqui, ô, filho da puta! Lazareno, fiquei em cima dessa merda de prédio! Oi, tem a rancete bonita, eu vou usar essa rancete dele! Ai, que, ai, que mirarum, cara! Pode surtar, não gostei, não! Muito azar, ele tá, ó! Ficar esperto aqui, hospital, rapaziada! Agora ele fica em cima dos prédios! Você pilota igual eu, hein! Pão pra caramba! Ah, Piaz, vai fazer eu morrer, Piaz! Ai, dirige mal, que isso é uma merda! Eu não sei dirigir, isso que é o pior! Ah, eu percebi! Ah, o Piaz, derrubei um lá! Tem cara com o Luffy! Tem cara com o Luffy, tem cara com o Luffy! Não deixa correr, não! Mata ele! O Luffy tá me checando! Ih, ele foi pro cara! Luffy, loja! Loja, loja, loja! Tem um Guizy! Não tem, não, eu sei, não tem dinheiro! Claro que tem! Loja, me dá pra tomar aí! Ah, então é que então, se vir! Vem! Ai, Pia! Vou morrer, Piaz, arra! Vou morrer! Tá lá em cima do helicóptero, lá! Alguém consegue dar um tiro lá nele pra mim? Vai, Loja! Vai, tem um sol gigantesco na minha cara! Derrubei um lá, derrubei um lá! É, eu vou correr, corre! Mas tem que ir, fica mirado, fica mirado! Vai, me mirou lá, pode ficar tranquilo! Tá sem azul, tá sem azul! Como esse tiro não pegou? Tá sem azul, outro também! O dois tá sem azul, mas esse é o mesmo! Não, mano! Não, mano! O prédio é 3x, não, não é? O caralho é azul mesmo! Então pode ficar tranquilo, não vai vingar você agora, rapaz! Eu já volto! Olha, que bonitinho! Filho da puta, matei um lazareto, tô lá! Tá, vai matar eles! Tá, vai matar eles, fala o seu tio! Ali, ó! Vai! Tá cara! Dei, dei doido de praca! É difícil, mano! Ai, tô sem visão! Eles androparam um aqui, rapaz, aqui, ó! Calma, tô rindo! Tô usando, tô recarregando! Tô recarregando! Azul, derrubei um! Apoia! É, vou, não vou apoiar não, isso aí é coisa de enviar! Dei, estilo de azul! Esses caras não são macho, troca tiro! É, bicho ruim! Derrubei dois, eu sou bom! Boa, boa! Pode clippar, piazada, que o velho tá dando bala hoje! Marca lá, marca lá que eu vou pegar essa coroa lazarenta aqui! Mata o rapaz aqui! Tô, dá aí, tenta usar para eu! Aí, tá sem estilo de azul! Atrás! Oxe, ele tá pegando o inimigo! O pai tá deixando nervoso, rapaz! Tô sentindo! Eu quero! Tá recarregando! Nossa, eu jogei igual tio! Vindo igual tio mesmo! Eu tô sabi... Eu tô... Tá grana, não foi? Ah, quer! É, puta merdão! O tio tá bom, rapaziada! Põe o clipando aí, que rapaz! Eu já vou, achei que era bonito! Comprar o menino aqui! Tá onde? Tô indo, tô indo, tô indo! Tem duas caixas aqui só! Dá pra comprar ele, eu acho! Tô já tô indo, tô indo! Já tô de gorça, já tô bom! Podem vir, nem abrir a loja aqui, tá tranquilo! Porque antes do clipe já... Agora, cara, eu vou dar o check, eu não vou dar o check! Uhum! Tá com placa no pé? Tô, pode ficar tranquilo! Ó, tem que marcar esse prédio aqui, ó! Os caras vão tudo descer! Ó, e fica esperto, hein! Tomar um tiro daqui vai ser complicado isso aí! Só preciso demanheçar agora! Olha lá, olha lá! Tomei da porta, velho! Eu falei pra marcar lá, homem! Eu tava olhando lá, mas tem dois, né? Ah, vai, por que que os caras tão lá em cima ainda, gente? Rapaz, embaixo deu! Tem um rapaz embaixo e deu! Era o Luan! Vou comprar, vou comprar o menino! Eu vou morrer! Ai, meu cachorro tá latindo! Ai, que merda! Ador, mata aqui você, cara! Relaxa! Você é CMG? Tô, não! Ó, peraí! Matei! Tá comigo, outro! Tá comigo! Para, eu já peneirei ele! Luazinho, preciso não ser, rapaz! Peguei o outro! Peguei o outro! Peguei o outro! Se alguém tiver máscara, derriba! Não, eu não tenho! Eu não tenho também! Eu não tenho! Ai, da onde? Eu não posso morrer! Eu tenho cara, eu tô gostando, sabe? Tá gostando! Dei bala nele! Eu tenho que ir pra ver! Que importância! Peguei! Volta, volta! Volta pra lá, volta pra lá! Tem que ir lá do pé! Tem que ir lá do pé! Tem que ir lá do pé! Um de vidão! Um de vidão! Um de vidão! Vai! Vai! É, caralhada, Juveza! Matamos todo mundo nessa merda, jovem! É, caralhada, Juveza! 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 Obrigado.